Para fazer esse bolo negra maluca, vamos precisar aqui de duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, 3 quartos de xícara de óleo, 3 ovos, uma xícara de nescau ou qualquer outro achocolatado e uma colher de sopa de fermento em pó, no caso aqui a tampinha que equivale uma colher e vamos precisar também de uma xícara de água fervente, uma xícara de água fervente. Então vou pegar todos esses ingredientes, que inclusive vão estar na descrição desse vídeo, pegar tudo, colocar no liquidificador e bater até obter uma massa homogênea. Agora depois de bater tudo no liquidificador, ficar uma mistura bem homogênea, vou colocar numa forma e vou levar ao forno, lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido já e vou levar para assar no forno a 180 graus por mais ou menos uns 30 a 40 minutos, aí depois eu venho ensinando a fazer a cobertura. A cobertura eu coloquei numa panela uma colher bem cheia de margarina, 3 colheres de sopa de leite, vou acrescentar aqui uma xícara de achocolatado e 3 quartos de xícara de açúcar. Agora, gente, eu vou, agora eu tenho que ficar mexendo isso aqui até levantar a fervura, tá? Não pode parar de mexer, vamos mexer isso aqui até levantar a fervura. E aí quando estiver pronto, eu vou jogar em cima do bolo e vou deixar esfriar para depois cortar, tá bom? Depois que ele esfriar, a gente corta, mas pode jogar em cima do bolo quente e deixa esfriar. Ó, vou mexendo sem parar até ele começar a levantar a fervura. Ó, começou a levantar a fervura, agora eu vou apagar o fogo. Agora eu acabei de tirar o bolo do forno, vou jogar a cobertura aqui em cima para mostrar para vocês. Prontinho, já espalhei a cobertura aqui sobre o bolo. Agora eu vou só esperar ele esfriar um pouquinho para cortar e mostrar para vocês como ficou por dentro. Acabei de cortar aqui um pedaço do bolo. Olha só como ele ficou, ele cresceu, ficou bem fofinho. Tá bem fofinho mesmo, viu gente? Aqui ó, vou até tirar aqui um pedaço para vocês verem. Ó, tá super fofinho. O bolo cresceu aqui ó. Ó, eu tirei o pedaço aqui para mostrar para vocês como ficou. E ficou ótimo. A luz aqui não está muito boa, porque eu fiz à noite, então não está ajudando muito. Mas olha só, o bolo cresceu bastante e está bem fofinho. Super fofinho mesmo, uma delícia. Espero que vocês façam aí na casa de vocês, vocês gostem. E se gostou, curte o vídeo, deixe aí seu like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.